No último sábado, a Praça do Bairro Módulo 4 foi palco de mais uma edição do evento Prefeitura em Ação, promovido pela administração municipal. Este evento, que já percorreu os bairros Módulo 6, Palmiteira, São José Operário e Padre do Ilho, agora trouxe diversão e serviços essenciais para os moradores dos bairros Módulo 3 e 4. A iniciativa proporcionou uma tarde de entretenimento para as crianças, com distribuição de pipocas e algodão doces, além de brinquedos como pula-pula. Além do lazer, o evento ofereceu serviços importantes à comunidade. Um evento que veio para ficar, uma ideia da gestão, que veio de encontro a trazer a gestão, trazer as secretarias para o bairro itinerante, uma forma do cidadão ter a oportunidade de ir no seu local de moradia, conseguir buscar aquela informação, aquela situação que não teve tempo de enprefeitura, de ir em um órgão público. E nesse momento é o ideal para chegar aqui, uma tarde agradável, com as crianças também, uma hora de lazer, bem bacana. Quais as principais demandas aqui nesses eventos? O que vem bastante é na saúde, né? E aqui no bairro, no bairro, eles optaram por estar atendendo no PSF aqui, que é pertinho, está de plantão lá hoje o dia todo, na saúde, na assistência social, na carteira de identidade também, que é bom colocar que nós estamos credenciando no próximo mês agora dois servidores para que possam fazer o serviço de RG, que desde o começo da gestão a gente está buscando isso, já assinamos o termo de parceria lá atrás, e agora a prefeitura está adquirindo os kits que faz as carteiras de identidade, e em breve estaremos atendendo direto na prefeitura. Isso aí vai trazer um benefício muito grande, e é o momento aqui também das pessoas, né, de ver a demanda para essa situação. Com essa edição de hoje, fecha praticamente todos os bairros da cidade, é isso? Não, ainda falta o módulo 5, né? O módulo 5 é um bairro muito grande, e a gente espera fazer um evento grandioso lá também. Essas moradoras do bairro expressaram a satisfação com a iniciativa do Prefeitura em Ação no módulo 4. O que a gente coloca em dia, as questões estão atrasadas, né, a população participa, traz as crianças para participar também. Estou gostando, devia ter mais vezes. Aproveitou a pipoquinha também, né? Isso, estou até querendo descobrir quem dos três mosquitos ali que é a chikungunya, porque nós duas aqui, então... A senhora aproveitou para levar a muda da senhora a seguir? Isso, a minha é a de manga. Aproveitou a oportunidade também, né? Sim. Está bom o evento aqui? Está ótimo. Maravilhoso. Aproveitou também a oportunidade de vir aqui e prestigiar o evento? Sim, oportunidade boa. Espero que o ano que vem vote-se. A secretária de Esporte, Lazeiro e Turismo, representada por Estefânia Basílio, também marcou presença no evento. Nós estamos hoje aqui com mais uma edição do Prefeitura em Ação no módulo 4, abrangendo também o módulo 3. E nós, da Secretaria de Esporte, Lazeiro e Turismo, estamos presentes mais uma vez, trazendo diversão, recreação, lazer e trazendo um pouquinho também das nossas modalidades que são ofertadas na secretaria. E aqui, tivemos aí algumas apresentações que acabam chamando a atenção do público, como por exemplo, capoeira, né? Isso mesmo. A capoeira sempre se faz presente, né? Nas prefeituras em ações. E mais uma vez aqui, o professor Tiu trouxe sua turma, mostrando um pouquinho do trabalho que é realizado no projeto Mais Que Atletas, né? Nós temos mais de nove modalidades que são totalmente gratuitas para toda a população juinense e, ao mesmo tempo, também está acontecendo ali um torneio de futebol com os atletas do projeto. Janilce Jung, chefe de gabinete, também elogiou a aceitação do projeto pela comunidade. Graças a Deus, a aceitação sempre está sendo muito boa nesse projeto. Todas as secretarias no mesmo lugar, vários parceiros também que vêm fazer parte desse projeto. Então, a gente está conseguindo ouvir a população, está atendendo algumas demandas, está buscando informações para que a prefeitura possa estar contribuindo ainda mais. E o próximo evento vai ser de qual bairro? Isso. Esse ano, a gente, é o quinto evento que a gente está realizando. Agora, no mês que vem, dia 17 do 8, vai ser lá na Praça do Módulo 5, vai ser o último evento que nós vamos estar realizando nesse ano. Vai ser um fechamento bem bacana. Então, a gente conta com a participação de todos os moradores do bairro Módulo 5 para estar participando com a gente. Tchau. 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 Tchau.